Neste sábado, em Supercine, você vai conhecer o drama de um pai, Thomas, um operário forçado a lutar contra a injustiça e a corrupção, para ter de volta seus dois filhos. Fuga à Luz do Dia, com James Kahn, uma história real em Supercine, neste sábado, depois de corpo a corpo. O veículo de comunicação número um do país.